Salve rapaziada, Chioque falando pro doutor, tá ligado? Vários escarnes, eu acabei de soltar um som meu, se chama Ninguém Mais Ouve Rap, tá no meu canal Dá um check lá, ou não né? Afinal, ninguém tá ouvindo mais nada Brincadeiras à parte, dá um confere lá, se inscreva, tem vários sons direto E é isso, BDA NQSI, PAY